Um dos gêneros mais interessantes do meu ponto de vista do cinema é a ficção científica. E falar de ficção científica pode ser uma forma de você aproximar o público da ciência. Muitas vezes o que aparece numa tela de cinema num filme de ficção científica parece muito fantasioso, mas há sempre maneiras de você falar sobre ciência ali. Então, por exemplo, falar sobre longevidade, falar sobre a cura de determinadas doenças, falar sobre transplante de órgãos, isso tudo, de certa maneira, está presente em filmes de ficção. E isso é uma forma de você poder entreter enquanto você ensina, enquanto você explica a própria evolução da ciência. Porque se a gente pensa hoje em dia o que a gente vive, onde a gente vive, como a gente vive, tudo isso dependeu de avanços científicos. E no momento atual é muito importante a gente poder conversar sobre ciência, discutir as perspectivas que a ciência nos proporciona, as nossas escolhas baseadas em ciência, para que a gente viva melhor e mais feliz.